Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais vídeozinha pra vocês Dessa vez eu vou aqui de Survivor, eu vou aqui com a minha Claudetinha aqui no novo evento de Halloween que tá tendo, tá bom? Eu vou jogar aqui de Survivor porque eu tenho várias missões pra fazer de Survivor, eu já vou mostrar pra vocês qual é a minha próxima missão agora, tá bom? Que tá tendo missãozinha, eu vou mostrar pra vocês agora sobre essas novas missões aí que tão tendo Que eu vou trazer praticamente elas todas em vídeo, tá bom? Vou trazer muita coisa legal aí pra vocês, eu falei, eu avisei que eu ia trazer muita coisa legal e vou trazer, mano Enfim, eu tô aqui com essa build, que é uma das buildzinhas que eu uso de Survivor aí, a melhor build que eu uso de todas É a meta pra mim, não troco por nada essa build, às vezes eu posso até trocar pra diferenciar, mas pra mim essa é a melhor build disparada Não tem coisa melhor, na moral, velho E essa build consiste no Iron Will, que eu não gemo quando eu tô machucado, então ele é bom pra eu poder fugir do Killer no meio da Chase E dar uns perdidos nele, dar um Ninja Soul lá nele, né velho, ainda mais contra a Spirit, que é muito bom esse break Esse break funciona super bem contra qualquer aquele, então eu amo usar esse break de verdade, velho Aqui eu vou com o Dead Hard, que pra mim é o melhor break de Lost Town Ele ultimamente tem estado bem bugadinho, na verdade, eu só tenho que usar ele de uma forma diferente agora, porque ele tá meio bugado Mas ele não deixa de ser o melhor break do jogo de Survivor, mano Ele é muito bom, é essencial pra você usar nele, tá bom? Em qualquer Survivor ele é muito bom Ele dá um boostzinho de velocidade, tipo, você usa, quando você tá machucado, você dá um boostzinho de velocidade pra frente Aí você pode usar pra chegar em uma janela, chegar em um pallet, fugir da porta do Killer, tá ligado? Só que você fica exausto por 40 segundos, então você tem que esperar 40 segundos pra poder usar ele de novo Aqui eu vou com a Adrenaline, que quando o último gerador é ligado, eu curo um estado de vida E ainda fico rapidão, ou seja, se o killer estiver correndo atrás de mim, eu estiver correndo dele Ligo o último gerador, eu me curo instantaneamente e ainda fico rapidão Então, mano, esse perk é sensacional, um dos melhores de Survivor de todos, assim E aqui eu vou com o The Size Strike, que quando eu sou salvo do gancho, ele fica ativo por 1 minuto Caso o killer me tunele, me pegue, aí quando ele me pegar, eu ativo um skill check Se eu acertar esse skill check, o killer fica estonado por 5 segundos E eu consigo sair correndo da cola dele, então é anti-tunelamento esse perkzinho aqui Aqui eu vou com a lanterninha nova do evento, tá bom, a lanterninha que tem nesses eventos de Halloween Ela sempre vem aí, e agora nesse não foi diferente, né? Ela não faz nada de diferente, só que é engraçado porque ele fala assim 8 segundos de uso, ok, igual a qualquer outra lanterna amarela, por exemplo E a Harley bota assim, aumenta consideravelmente um fantasma amigo na sua vida Porque quando ela mira o feixe, o feixe é um fantasminha, mano, é muito engraçado, velho E aqui eu vou com a bateria verde, pra aumentar 6 segundos a lanterna E a bateria amarela, pra aumentar 4 segundos, pra eu poder usar ele mais vezes Ela, ela usa ela por mais tempo, né? E aqui eu vou com o Pulsar the Battles, que é a nova oferenda que tá tendo nesse eventozinho aí Ela já teve outro evento já, e agora eles reaproveitaram essa oferenda Então quem pegou, quem tinha essa oferenda do outro evento, pode usar nesse aí, guardada, né? E é muito bom, muito legal essa oferenda Porque eu aumento 1 gancho especial e 1 gerador especial no mapa Então cada oferenda aumenta 1, e já vem 1 por padrão, tá ligado? Então, se todo mundo botar essa oferenda, fica 6 geradores no mapa E 6 ganchos no mapa, tudo especial E esses ganchos servem pra você ganhar mais pontos Quando você engancha um survival, quando você faz o gerador Você ganha 3 mil a mais, caso você tenha botado a oferenda Se você não botou a oferenda, você ganha mil pontos a mais por fazer gerador especial Então vale a pena botar a oferenda, você ganha muito ponto E, aqui também tamo no evento de Double Blood Points, tá bom? Começou hoje, no dia que eu tô gravando, começou, tá bom? Não sei quando esse vídeo vai sair Mas no dia que eu tô gravando, começou esse Double Blood Points aí Então aproveitem aí, porque você vai ganhar muito ponto com isso De verdade, porque o evento tá dando mais pontos E o jogo em si já tá dando mais pontos também Então é bem interessante, velho E aqui, gente, eu tô usando um desafiozinho com ela Aqui eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Se liga, se liga, se liga Aqui, tá vendo? São vários desafios que você tem que fazer, ó Aqui são os desafios de survival E aqui são os de killer Aí você pode fazer os de killer e survival Os de killer eu já fiz todos, tá bom? Aí eu já fiz todos aqui, ó Vai encaminhando até chegar no olho Aí no olho você pega essas recompensas aqui, tá vendo? E tem um de killer, que eu já fiz alguns E agora eu vou fazer esse aqui, ó Que eu tenho que escapar com a Claudette Nessa partida Aí eu ganho 25.000 Blood Points E 5 Rifts O Rift sai pra você upar o seu passe aqui Aí você vai, tá vendo? Se eu pegar mais 3 Rifts Eu upo mais um tier, entendeu? Aí o passe vai dar muita coisa Eu posso pegar e desbloquear tudo aqui Se eu quiser, tá ligado? Eu vou São 70 levels Eu clico tudo ali, ó E vou aumentando Aí eu posso upar e gastar o Rift Cell nisso Mas eu quero pegar na moralzinha mesmo, tá bom? Enfim, aí eu vou usar esse desafiozinho aqui agora Pra conseguir mais Blood Points E mais 5 Rifts Que eu já passo mais um tier lá no passe Então é bem interessante Eu vou fazendo no vídeo vários desafios desses aqui Eu não vou fazer vídeo desses desafios aqui, fechou? Enfim, desculpa por essa intro demorada pra caralho Que eu precisava mostrar pra vocês, mano Que tem gente que tá por fora desses desafios aí Desse novo evento aí E então é isso, gente Finalmente Bora pras partidas Ok, bora lá Bora lá, mano Nossa, nem fez o barulhinho da obsessão Até fiquei estranho É estranho agora, velho Nem lembro se fazia no De Survival esse barulho Nossa, é um Billy, velho É um fucking Billy, mano Ele botou feriando a de bolinho, velho Cadê ele? Já tá comigo Tá ali, ó Será que ele não me viu, não? Ele nem me viu Ele não me viu, não Queria encher-se com ele Queria encher-se com ele Billy Nesse mapa sofre um pouquinho Pronto, já me viu Agora já me viu Bora Vamos brincar, vamos brincar, Billy Vamos brincar, Billy Ok Aqui eu não vou tacar a palha A palha ainda não Ih, caralho O que ele tá fazendo, velho? Olha o fuck, mano Tchau, então O cara tá loucaço, velho O cara tá loucaço, parece Eu, hein Sai fora, velho Cara, não tem palhaço aqui não Eu não morri, velho Vou ter que usar minha habilidade aqui agora É pura habilidade Uh Uh Noto dei Deu double back Não, não vou conseguir dar M1 também não Noto dei Vem cá, vem cá Vamos lá, vamos brincar Cara, por que ele abriu o armário, velho? Ok Vai pular de novo? Será que ele vai dar double back? Ah, droga Eu achei que ele ia dar double back, mano Ele não deu, velho Ele nem tenta me beitar, velho Eu fico bugado com um killer assim, mano Cadê ele? Eu, hein Eu, hein O cara tá loucaço Agora ele deu double back Vai entender Meu Deus Eu achei muito que eu ia morrer agora, mano Eu achei muito que eu ia morrer Cadê ele? Uh, desculpa Volta 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 comigo Vai, time Faz geral do time Eu confio em vocês, velho Eu confio em vocês, mano Se pá, agora eu fiz merda Uh Taca o pau Obrigado Cega ele Fantaminha amigo da sua vida I'm sorry Tacou, 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 tacou Corre Vai, time Eu confio em vocês, time Não me decepcionem Tá comigo ainda Precisa da janela Precisa da janela Essa janela aqui é muito boa Oh, yeah É isso que eu tava precisando Só que eu preciso subir agora na casa Senão aqui eu vou morrer, velho Aqui é a subida Espero que seja Se não for morrer Tá, aqui é a subida Tá safe, mano Corre, velho Corre Palete Paletezinho Só que vai dar pra dar uma volta aqui Tá safe Vai dar pra dar duas voltas, mano Ó, filhando dois geradores já Taca o pau nele Agora corre Abraço Ih, ele não quebrou não Não quebrou não, velho Fudeu Ah Uh Não 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 acredito, velho Ah, que triste Eu vou descer Porque aqui é mais difícil dele conseguir me enganchar De ele sair daqui, velho Pronto Aqui embaixo é muito difícil, velho Tá, consegui me segurar dois geradores e quase três, velho Pena que eu vim pra cá, né O lugar que o cara tava fazendo gerador Ah, mas aqui tem uma saída assim Que triste, velho Mas tá bom, fizemos uma chase boa, velho Caralho Agora ele subiu Será que vai me camperar? Acho que não Vai, me salve aí, queridos Cadê eles? Cadê os caras, mano? Um dentro do armário Ele vai me camperar, não vai? Ah, não, me campera não, velho Não fiz nada pra você, mano Por favor, me campera não Ele tá me camperando muito Agora que a Nia Ela vai me farmar, né O nome do cara é Farm Simulator, velho Meu Deus Sério, isso Ah, não, Nia Isso, pegou, pegou Não, não, não Me salve lá não, velho Não Burra, não Isso, obrigado Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu Mano, esse jogo é muito tiltante Não tem como, velho É por isso que eu jogo de killer, tá ligado? Olha o que eu acho que ela tá fazendo, velho Vai, me salva agora Ah, posso salvar Agora é hora de salvar mesmo Fantasma amigo na sua vida, querido Sem querer O cara tá muito puto, velho Desculpa, Billy Foi sem querer, velho Desculpa, Billy Eu não fiz nada, eu não fiz nada Tô só testando no jogo ali, velho Oh my God, né Meu Deus Ah, ele pegou pra lá Nossa, eu ia salvar ele dali, velho Ia ser muito lindo, mano Ah, que triste, velho Pelo cara que eu não salvei, né Ia ser dois rookies de graça Agora a gente ganhou um tempinho Só que os caras não tão na faena de gerador Isso é um problema, velho Só agora que o meu DS acabou, mano Nossa, ele vai enganchar ali, velho Tá vindo aqui, né Mas não veio aqui não, acho Ou veio Veio, tá comigo Ou não Sei lá, cadê esse cara, velho Nossa, outra ca... Nossa, ele errou, velho Deu de cara Meu Deus do céu Vai, gente, salva o cara ali Obrigado Eu só preciso fugir Meu objetivo aqui é fugir, velho É só isso que eu preciso fazer Errou de novo a serra, velho Meu Deus, mano Meu Deus Agora conseguiu serrar Mas aqui não vai dar pra salvar, não Aqui não dava, não Mas vai que, sei lá, velho Quem acredita sempre alcança Mas nem sempre Vai vir aqui, não Ele vai no cara lá Eu vou até o meu gerador e salvo ela Tem erro, não É, não Vamos salvar ela logo, velho Fala de avato, cara Tá derrubando todo mundo Que nem água Que nem papel Os caras tão caindo Vamos vazar, então Vem, Jenny Vem, foi o gerador Que tá correndo Oh, meu Deus Ai, meu Deus Você quer me hilar? Hila, então vai Ai, ninguém merece O cara tá botando toda hora No mesmo gancho, velho Vai vir aqui, será? Acredito que não Pera, pela lógica Ele viria, né? Não, não veio, não Vai entender esse cara, né, velho Tá, é bom que aí Ele vai ser obrigado A me encerrar Pra eu me pegar, mano Se ele der M1 Eu vou pra janela ali GG, velho Corre, 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 corre É, ele tá velhinho Eu vou subir aqui Porque aqui tem uma parede Muito boa, velho Desculpa Sem querer, velho Foi mó sem querer Meu Deus Ninguém vai salvar Novinha ali, não? Será? Já vai vir em mim Ele tá em mim agora Que merda Bom, aqui Não tem problema Ele tá voltando o gancho agora Agora o cara é mó camper, velho Caralho, mano Por que você joga assim, velho? Porra, mano Isso a gente insegura, sabe? Isso a gente insegura Fala, pô, mano Não sei se eu vou matar mais alguém, não Acho que eu não vou Acho que eu vou ficar voltando o gancho aqui Ah, velho Por que você faz isso, mano? Deixa eu salvar a novinha Eu não fiz nada pra você, velho Obrigado Agora ele vai voltar, né? Ele vai ficar voltando o tempo inteiro Eu vou ter que salvar Ah, não dava pra desviar, mano Ah, não, velho Que saco, mano Eu fui obrigado a salvar ela, velho Ah, velho Tá vendo? O cara fica voltando, velho Fala que ele é um Billy, tá ligado? Ah, mano Por favor, velho Para de me campear Pode jogar do jeito que quiser Mas que é irritante, é, né? Nossa senhora Ah, acabaram mais um Nice Olha, ele tá com Tinkerer Meu Deus Meu Deus Oh my God Ele vai vir em mim, né? Não, ele foi na outra Ok Então agora é a hora da gente Rushar o gerador, velho Agora é a hora da gente Rushar o gerador, mano Nossa senhora Os caras estão ganhando muito rápido Ali eu tive que me matar Pra salvar a mina Antes do Strogol, tá ligado? Tive que me matar, basicamente, velho Aí é complicado, mano A partida vai ficar em torno Desse gancho aí, velho Ah, é uma caixinha Agora pra eu destruir esse gancho, viu? Ah, é uma caixinha Vai vir em mim? Que delícia Ok Acho é mesmo, né? Que tu vai ligar a serra E eu vou tacar a pallet Sonha, né, mano? Agora vai voltar no gancho, óbvio, né? Até tava estranhando De ele não voltar no gancho Tava até estranhando, velho Ok Agora pelo menos os caras Eu consegui distrair ele o suficiente Espero que ele não derrube ninguém Meio rápido Se ele não derrubar ninguém rápido Ele tá ferrado, velho Vai, 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 vai Ele tá voltando aqui? Não, ele tá em cima Ele tá safe Isso, ele errou, ele errou Nice Perfeito, velho Pronto, só mais um gerador agora Bora, bora Só mais umzinho, time Eu confio em vocês, velho Eu confio em vocês, time Aqui, o gerador Pera, tem alguém fazendo algum? Tem, esse aqui Tão fazendo Não, tavam, né? Não sei que eles não tão fazendo gerador, velho Tem ninguém gerador nenhum Tem gente ali? Não, aquele ali já tá feito Bom, aqui Aqui tem a checa E tem aquela parte É boa, velho É bom esse lugar, mano Agora ele não vai pra aquele gancho, não, velho Agora vai pra outro gancho Aí ele vai ter que patrilar uma área Que não tem nem gerador, velho Aí Aí ele tá ferrado Só se ele vazar muito do cara Agora decide que não vai mais camperar Aí vai vazar do cara, velho Aí eu já não sei, né, mano Oh my god Hum Tá, ele tá camperando É, salvaram o cara Agora ele tá lá, ó Tá vendo? Essa é a partida desse cara, velho Ele engancha Fica camperando Aí os caras vão salvar a vida dos outros, né? Porque o pessoal é altruísta Ele vai e derruba É assim que ele joga, velho Aí é foda, mano Aí não tem nem como salvar ninguém O que eu posso fazer por eles é Fazer o gerador O cara se matou pra salvar o cara, velho Isso não devia fazer, mano Devia fazer o gerador, velho Ah, agora ele vai vir aqui Alright Bora então, bora então Vamos brincar Vamos brincar, vamos brincar, Billy É, ele tá com o David agora Só que é muito arrascado O gerador aqui agora, mano Não tem como fazer, velho Eu vou ter que me esconder aqui É, eu vou dar a volta por aqui, ó Ui Que susto, mano Que susto, velho What the fuck What the fuck Meu Deus, já gastaram a cheque, velho Era só eu ficar atrapalhando ele aqui E os outros fazerem outro gerador Mas eu não sei se eles estão fazendo, tá ligado? Meu Deus, eu vou ter que dar muita... Meu Deus do céu Corre, tremendos Ih, ih, ih Vai fora Nice, perfeito, mano Corre Corre, tremendos Not today for you, not today Cadê ele? Tá lá, tá lá, tá lá Agora ele vai vir pra essa casa aqui O Billy nessa casa não faz nada Não faz nada nessa casa, velho Por favor, não cai não, David Não cai não Será que a mina vai ficar abrindo a porta? Não sei Tomara que ela abra a portinha, né, mano Vai cair agora Meu Deus, o cara é uma lenda O cara é uma lenda, velho Agora caiu Tomara que ele não me veja aqui Hahaha Mato o dele, nó Eu nem vi a gente tá a porta Desculpa, Billy Foi só essa vez, velho Perdão, mano Foi só essa vez, Billy Agora ele vai vir em mim, né Pela lógica ele vira em mim Ele tá vindo? Acho que tá vindo Só que eu não sei onde tá a porta, não Alright Eu não sei onde tá essa porta, velho A mina abriu, mas eu não sei onde tá Tinha que seguir o Billy Que o Billy deve ir pra porta, né Pela lógica da vida, né, mano A gente não pode dar mole Porque ele é um Billy, né, velho É o terceiro melhor que ele é do jogo Pra ele derrubar é um passo É uma piscadinha, velho Pera, a porta tá lá Só que não foi aquela que abriram Onde é que tá a porta que abriu? Tá aqui na cheque? Não tá não, velho Eu lupei aqui Eu não lembro de ter visto a porta aqui, não Nó Ah, tá lá, ó Tá lá a portinha Que delícia Ih, carai Não pode dar mole, não Tá vendo? Ele é um Billy, velho Ele sabe usar a serra, mano Meu Deus Tô muito fudido Meu Deus do céu Eu tô muito fudido Eu não tô pouco fudido, não Eu tô muito Calma aí Foda-se, corre Corre Corre, nós corre só Boa, conseguimos Nice Aqui pra você, a lanterninha Olha lá, o fantarminha Uh É a fantarminha ali, ó Olha o Billy, ali, ó Ali, ó O fantarminha ali, ó Olha lá, que bonitinho Nó, tudo bem, nó Nó, nó, nó Nó, tudo bem, nó Nó, ná, 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 ná Nó Ah, desculpa, parei Ai, carai, viu Ninguém merece, mano Aí, conseguimos Conseguimos, velho Agora eu não vou nem cortar, mano Eu não vou nem cortar o vídeo Ó, já conseguimos fugir Agora a gente fez o desafio aqui, tá vendo? A gente quase conseguiu o próximo Rift E a gente fez o desafio, ó Ganhamos 25 mil Agora a gente vai lá pegar Vamos só ver quantos pontos a gente fez 32 mil Tá vendo? Nesse evento tá dando pra fazer mais pontos Cara, era rank 13 Fogava direitinho, mano Só que ele campeonava Era chato, mas é É a vida Ele só matou um por causa disso Então não camperem Porque não dá certo, velho Agora vamos voltar aqui, ó A gente vem aqui em Select Challenge A gente pega a nossa recompensa E agora a gente escolhe outra Vamos ver qual é o outro desafio Vamos ver se a gente vai conseguir fazer, velho Vamos ver, peraí Calma Carrega, joguinho Obrigado Aqui, ó Pegamos, ó 25% de pontos e 5 Rifts, ó Beleza Agora Complete 2 heal states of any survival while using the break Empathy Ah, ok Eu tenho que healar os caras enquanto eu uso Empathy Faz sentido Vamos ver se tem algum outro mais legal Unhook 5 survivors must unhook them safely Ok Eu tenho que tirar a escada do gancho É, 5 só vai do gancho Só que safe, tá ligado? Eu tenho que ser o altruista dessa partida Será que eu consigo? A gente faz esse Ó, Cleanse 8 totens é fácil, hein Só que eu vou ter que jogar mais de uma partida Nesse vídeo não vai dar pra fazer Bom Vamos fazer esse aqui Que parece ser mais tranquilo, velho Porque é só botar o Empathy Só que eu vou ter que tirar um dos meus perks, né Aqui, ó Então a gente vai ter que botar o Empathy Que é o perkzinho E a gente tira a coisa Vamos tirar o DS, então Vamos tirar o DS Vamos buscar não ir pro gancho E a gente tira o DS, ó A gente bota aqui o Empathy Que é o perkzinho ensinável da Claudete, até Pelo coincidência a gente vai com a Claudete Cadê? Ele é verde Ah, tá aqui, ó Nice Eu tenho que salvar os caras e relar eles Aí eu vou em verde Aí eu tiro a Denalina, tá bom A gente tira a nossa build meta A gente bota esse aqui, quer ver, ó Nice Esse aqui a gente relar os caras muito mais rápido Depois que salva do gancho, tá ligado? E agora a gente vai com o Magic Kit Não Não, a gente vai com o Magic Kit A gente bota a carga E mais carga pra ele poder durar bastante Bota o Feneidinha Agora sim Bora pra próxima partida Ok, bora lá Bora lá Eu fiz algumas mudanças, tá bom Eu fiz algumas mudanças Em vez de eu usar o Iron Will Eu botei o Yerga na Live Forever Que é um perkzinho que Eu consigo stacks Igualzinho o Barbecue E eu ganho um ponto por essas stacks E tipo, fazendo uma ação altruísta Dando um Body Block Salvando alguém do gancho, tá ligado? E agora a gente tem que relar os dois Os caras lá, né? Tem que relar Já vamos relar essa mina já Cadê? Ah, é um Ghost Face, mano Not today Ela vai camperar a Palette? Não, não campera a Palette, não Não campera a Palette, não Ela camperou a Palette E essa Palette é tão boa Ele tem que vir em mim, mano Meu sonho Ela não vai vir em mim, não, né? Não vai vir em mim nunca na vida dele Esperar ela se pega Que a gente salva ali no gancho A gente voa o poder, ó A gente tem que ficar por perto, mano Que aí A gente consegue a nossa stackzinha Pra ganhar mais pontos E ainda Só que tem que ser um Rook safe, né, mano? Não pode sair farmando os caras Que você não vai ganhar stack nenhuma Tem que ser um Rookzinho safe, tá ligado? Aí foi só isso que eu mudei mesmo Nos perks, na verdade Ih, o cara tem a arruinar, mano Que bosta, velho Não tô preparado pra skill check agora Tô enferrujado nas skill check hoje, velho Ah, deixa eu rir lá ela Ah Ok Tá, mas a gente vai lá Vai salvar ela e rir lá ela, velho Tomara que ele não seja camper, mano Ela não seja camper, por favor, amiguinho Ah, eu também troquei a roupinha dela, né? Você reparou que eu troquei a camisa dela Comprei essa camisa agora e falei Ah, mano, por que não usar, né, velho? Aí eu botei assim Achei legal Combinou, tá ligado? Já tá com outra mina ali já Só que eu... Não, não farma, não Não vai farmar, amiguinho Isso, obrigado Pessoal tem senso Pessoal tem senso, amém, velho Muito obrigado por ter senso, mano Agora a gente salva ela e já rir lá ela Ele... Eles recebem a notificação Não, vem cá, vem cá, vem cá Obrigado Quando eu tenho... A pessoa tem o Will Make It Ele recebe a notificação Então tá safe, mano Great down, brabo, nice Já consegui a stackzinha Olha que delícia Agora a gente vai lá nela e... Salva ela, velho Tem que rir lá também, mano Acho que a gente já conseguiu um pontinho aqui já Caralho Espero que ele não venha aqui Pulei certo, pulei certo Pulei certo, nice A gente tem que ser bem stealth agora Pra poder suavar os caras de boa Isso, nice E eu vou poder recarrega ainda Senão os caras vão sempre pedir porra ir lá, velho Porque... Sempre vai notificar na tela deles Que eu tenho esse break, tá ligado? Esse break é muito bom, mano Ele é muito bom se você... Ih, ele tá aqui já Eu tô ouvindo ele É Mas deu certo, deu certo Tá valendo Só que, né Agora a mina vai ser tonelada, velho Que triste, mano Tadinha Mas ela tem a paleta da check ali Tem a janela Tomara que ela não campe a paleta Ela campou a paleta Olha isso, velho Porra, mano Ela podia ficar minutos ali com ele Ela já gastou a check, velho Meu Deus do céu Eu tô muito ferrado, mano Eu tô muito ferrado nesse jogo, viu Ela tá gastando todas as paletes boas Ah, meu Deus Ela campou as paletes e gasta, velho Ai, que agonia, mano Não seja esse player, velho Meu Deus Tá voltando aqui, não, tá? Tem que ficar ligado Tudo bem que eles devem ser iniciantes Mas não, eu não sou iniciantes Eles eram rank alto Eu vim no lobby, velho Os caras são rank alto, mano Meu Deus do céu Meu Deus Eu vou tomar um catch muito delícia aqui, velho Meu Deus Eu vou tomar um Nossa, ela tá com Tranquilo, tá tranquilo Tranquilo, tô bem, tô bem Bom, nesse perk Eu vejo todo mundo que tá machucado, né A qualquer distância Então, quando alguém tá em chase Eu vou saber onde é que o killer tá Onde a pessoa tá Onde tá correndo e tal Então é bem interessante esse perkzinho, velho O pessoal não usa Mas ele é muito bom, mano É porque tem perks melhores Tem melhores, né Não tem jeito Será que ele vai vir aqui? Yep Yep Será que a gente pega? Ah, pega Só que ela já gastou a pallet, né, velho Aí ferrou Porra, velho Revela ele, por favor Thank you Eu vou correr pra essa direção aqui, velho Porque aqui pode ter Não tem pallet Os caras gastaram tudo já, velho Impressionante Uh Tudo bom? Tudo bom, querido? Então, é... Vamos conversar, velho Vamos conversar sobre a vida, mano Como é que vai a família? Ai, meu Deus Desculpa, velho Não fiz nada, não fiz nada Sai, sai, sai de mim Sai de mim, vai Rala, rala, rala Mete o pé Meu Deus, ele me quer muito Só porque eu dei um stress Nossa, mano Aqui não tem nenhuma pallet ali Mas aqui tem pallet Já não gastaram também, né Respeitou Só que aqui não tem muito o que fazer, não, velho Ui, caralho É, aqui eu tomei Não tinha nem como dar 3-6 ali, velho Não tinha nem como dar 3-6 Bom, pelo menos agora a gente tem a red light deles de volta Yep Prestar muita atenção, velho Caralho, mano Tem que... Nossa Tem que prestar muita atenção, velho Meu Deus do céu Tá, acho que agora É, não tinha como, velho Eu vou ter que campar essa palestra agora Já seguramos o suficiente Obrigado, tchau Ele acabar tomando um hit ali, velho Ainda mais que é um ghostface Ele desligar a red light ali E ferrou mesmo de vez Aí ferrou de vez, velho O que ele tá fazendo, mano? Ele tá agachado, velho Calma, o cara joga bem O cara sabe o que ele tá fazendo, velho O cara sabe o que ele tá fazendo, mano Yep, sabia? Tá rápido, hein, filho Tá rápido, hein Sai fora, sai fora Obrigado Tá, tamo segurando ele bem, velho Tomara que ele continue em mim Eu acho que ele não vai continuar, não Ele vai? Nice Ele vai subir ali Eu morri, mano Tem que cortar pra cá Senão eu vou morrer Passou de mim É, passou de mim, velho Fez certo Se ele ficasse em mim Ainda mais nesse celeiro aqui, velho Agora que destruíram o arruinar É por isso que os geradores Estão bem lerdos Porque eu não tava conseguindo acertar a great, velho Picanha Meu pipo Caralho, mano Pegou Eu não acredito que pegou, velho Ele não respeitou a primeira Mas respeitou a segunda Deu a volta Que merda Se eu tivesse pulado Acho que ele não me pegava, não Tentei beitar o pulo E ir pro lado, tá ligado? Só que aí não deu certo Mas tudo bem, vai Se grama ele bem, velho O cara chegou do nada Ainda bem que eu não tô meio susto Se não ia desnortear tudo ali Ia dar bosta, velho Caralho, velho Agora trollão Agora jogamos mal, velho Ok, tomara que ele não me camper Ele não me campera não, querido Isso, vai embora Ele vai camperar, né Ele vai camperar muito Na vida dele Ó a Janezinha Pelo menos acabaram mais no gerador É destruir o arruinar, né Agora vai ficar bem mais tranquilo Se ele ficar comigo de novo Em chase Ele perde a partida Só que eu tô sem adrenalina, né, velho Tem que lembrar disso Tô sem nenhum perk Que eu tô acostumado a usar, velho Será que ele vai voltar aqui, mano? Bom, me rila aí, querida Tá mesmo, não vai me rila, não? Ele tá voltando mesmo, velho Ele vai vir em mim, certeza, mano Iep Iep É, vou morrer Aqui não tem o que fazer Mano Olha onde eu tô Como é que... Mano, olha onde eu tô Como é que esse hit pegou, velho Olha isso, mano Caralho, velho Ele ainda me pegou Só que eu tô sem o DS, mano Caralho, viu Ninguém merece, mano DS faz falta, velho Os caras tão nela mesmo Tá ligado? Caralho, mas esse hit Não pegou nunca, velho Que que é isso, mano? Tá doido, velho Tá, vai Me salva aí, querida Posso salvar, vai Posso salvar Vai, salva Ele não tá mais aqui, não Aí você vai e me rila, querida Ali tem uma palhete boa A gente volta pra lá Me rila, me rila Ele voltar, a gente vai ver Não tem como a gente não vê ele voltando, mano Não tem como a gente não vê ele voltando Ela consegue me rila e GG, velho Ah, ele já tá lá na cara do caralho A gente rusha o gerador Tem um geradorzinho logo ali no meio E tinha duas pessoas lá A gente, eu e essa Jane rusha Aquele gerador ali E o outro rusha O outro e pronto Acabou a partida, velho Bora lá, Jane Vai, bora lá Nossa senhora do túnel, velho Mano, aquele hit não pegou nunca, velho Na moral Vou botar sete câmera lenta aí pra vocês, velho Nossa senhora Nunca que pegou aquilo, mano Caralho, velho Vem, querida Vai abrir caixa Tem um challengezinho também De negócio de abrir caixa, né, velho Aquela palha ali eu poupei bastante, hein, mano Se tivesse poupado agora A mina teria caído, tá ligado Ok Vamos, Jane, vamos, Jane O outro deve estar rushando aquele gerador Espero que ela consiga Segurar ele bastante, velho Ih, não vai não Já morreu Não, vai tacar o pau agora Não tem nem pena de tacar Ela voltou pra cá Meu Deus, velho Nem tentou bater em ninguém Ele só voltou, velho A lenda, mano Ok, será que ele vai voltar? Não A mina tá indo pra xerga agora Mandou bem A outra tá fazendo gerador, não tá? Espero que esteja, mano Se tiver, é GG essa partida Ah, não, já fez, ó Agora que eu vi que já fez o gerador, velho Então é só a gente fazer esse GG, velho A mina provavelmente vai cair lá Ela tá acampando todos os paletes, mano Se o cara respeitar É só ele dar a volta e pegar ela, velho Ela tá fazendo bem errado, mano Ela chega no palete e fica parada, tá ligado? Estranho, velho A chance de tu morrer é muito alta fazendo isso Nice, very nice Ele pode ter no edge Então a gente tem que se segurar Tem que manter a calma aqui, né, velho Tem que tomar cuidado Eita, tá, não tem não Deu de cara com ele, tadinha Deu de cara com o bicho Bom, agora a mina vai abrir a porta Eu vou tentar Pô, foda que eu tô sem lanterna, né, velho Lanterna faz uma falta aqui, mano Lanterninha faz uma falta E GG, amiguinha Olha esses hits, velho Pelo amor de Deus Foi só pra afrontar Foi só pra afrontar Nem ghostface Ah, não vai vir, não Vamos ver se a gente consegue salvar ela Ah Ela já morre A outra tá lá abrindo o portão Eu vou tentar revelar ele Pra ele não matar ninguém Cadê ele? Ele tá pra cá, eu acho Bom, de qualquer forma Ela vai abrir lá e GG, velho GG essa partidinha aqui, mano Pena que a minazinha morreu lá Acho que a gente conseguiu completar Nosso desafio Vamos ver, né, velho Meu Deus, ela vai muito morrer Meu, morreu já Ah, não, abriu Nice Very nice Very nice Very nice Uh Ah, noto dei Haha Smart B Não, 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 não Não vai conseguir nada não, querido Agora vai dar cara aqui Agora vai dar cara aqui Que porra foi essa? GG, mano Ai, ai Ih, desligou o teclado aqui, velho GG, mano Só porque me tunelou Só porque me tunelou Ele mereceu esse juke aí Tá lá, então Vamos ver se a gente conseguiu completar Nosso desafio, velho Vamos ver Cadê? Hum Complete Hill 2 Oh Conseguimos 25 mil blood points Ainda conseguimos 5 rifts Que delícia, hein, mano Tá lá, então, gente 39 mil, cara GG Relaxa Então é isso, galera Ó, o cara era rank 8 Espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? E os caras eram rank vermelho, hein Olha isso, velho Duas partidinhas de survival Eu mostrei pra vocês tudo que tem nesse evento novo Só esqueci de falar disso aqui também Desse puta de serum aqui Que você pega lá no passe E você pode comprar algumas skins Vamos até ver uma coisa aqui Vamos voltar aqui pro lobby E vamos ver umas coisas aqui, ó É... Eu esqueci de falar pra vocês no início do vídeo, mano Pra quem não tá ligado no evento, né Se eu não falar A pessoa vai acabar não sabendo Você pega esses rifts aqui Aí você upa de level lá E aqui você ganha esse negocinho aqui, ó No... ó Consegui um desafio Agora a gente já pega pra mim o nosso desafio, ó Aí já upei de level aqui, ó Já consegui uma esquizinha na mag até Depois eu vou até testar Tem uma máscara do Trapper também Tem coisa muito legal nesse passe De verdade, mano E aqui você vai ganhando esse negocinho aqui, tá vendo? Putra de serum Eles são... Eles são do evento Pra você comprar essas skins aqui Quer ver? Vou mostrar pra vocês, ó Aqui no store Se liga, ó Tá vendo aqui, ó Tem a skin do Jake Que você compra com 30 Tem a skin do Clown Que você compra com 30 Da... Da Reg Que você também compra com 30 E tem a da Plague E a da Split Que eu já comprei antes de vir o evento Que as skins lançaram antes, tá ligado? Aí você pode vir e comprar Inclusive foi isso agora com você, mano Eu vou comprar a skin do... Clown, o Reg Pena que eu não tô em live Que eu vou fazer uma enquetezinha pra vocês, né, velho? Ai, que merda, mano Tá, depois eu decido, vai Depois eu decido Mas tem como comprar, tá ligado? Tu vem aqui Peiba Aí gasta aqui, ó Nossa, eu comprei sem querer, velho Nossa, deu muita vontade Olha que coisa linda essa Reg Tá horrível Não, mas é isso, velho Tá aí, galera Agora sim Vídeozinho completado Espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Pra mostrar pra vocês a novidade Ó, ó, ó o que tá vindo por aí Queria nem dizer nada não Mas ó o vídeo que tá vindo por aí Joguei assim no ar Então é isso, galera Espero realmente que vocês tenham gostado, tá bom? Falei isso 15 vezes já O videozinho é só pra mostrar pra vocês as novidades que vieram aí Trouxe duas partidas bem legais pra vocês Completando os desafios Vou trazer mais videozinhos dos desafios, fechou? Espero realmente que vocês tenham gostado Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo Deixar um comentário E se inscreve no canal se não for inscrito, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo Um abraço E se inscreve no canal